Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre história e o assunto é influências culturais. Tá legal? Primeiramente, vamos falar um pouquinho do povo brasileiro. Que para conhecer o Brasil, os povos e as culturas que fazem parte desse imenso país, é interessante observar as suas visões do mundo e as relações que esses povos estabelecem entre si. Conhecer os grupos sociais e éticos no lugar onde vivemos pode nos ajudar a construir nossa própria identidade, a conhecer e a valorizar nossa história e a nossa cultura. Assim como reconhecer e respeitar a cultura de outros povos. De respeitar e conhecer outras culturas. Tá ok? Bom, aí, existem diferentes visões do mundo. Vamos ver como foi a visão do indígena segundo os europeus. Então, os relatos não foram contados, não foram registrados pelos indígenas e sim pelos europeus. Então, tudo que nós vamos ler, tudo que vocês vão lerem, vão ler, tudo que vocês vão ter contato, é sobre a visão dos europeus, é segundo os europeus. E vou explicar o porquê. O primeiro contato entre os povos indígenas e os portugueses, que foi em 1500, lembra que eu falei que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles estavam tentando ir para a Índia, atrás de especiarias, eles gostavam de desbravar os oceanos, de conhecer outros lugares, atrás de riquezas, entre outras coisas. Quando eles chegaram no Brasil, já existia gente morando aqui no Brasil. Então, eles, pensando que tinham chegado na Índia, eles chamaram aquele povo, aquelas pessoas que moravam aqui no Brasil, de índios. Já tinha explicado sobre isso. Então, quando eles chegaram aqui em 1500, esse contato foi de muita estranheza para ambas as partes, tanto para os índios, como para os portugueses. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. Como os indígenas não tinham escritas, eles não sabiam escrever, a maioria dos registros feitos no período colonial sobre esse primeiro contato, como escritos, gravuras e ilustrações, representam a visão dos europeus. As fontes históricas que encontramos para o estudo da visão indígena são seus mitos, suas lendas, suas histórias e sua tradição oral. É sempre importante lembrar que todas as fontes históricas representam a visão do mundo de quem a produziu. Então, se não foi os indígenas que relataram, Então, vocês vão conhecer pela visão dos europeus. Então, tudo que vocês souberem sobre a vida dos índios nessa época é pela visão dos europeus. Está ok? Bom, continuando. Aí, vamos falar um pouco sobre a influência indígenas. Então, muitos hábitos indígenas foram incorporados para a sociedade não indígena e ainda hoje permanecem presentes no nosso modo de vida. A mandioca, a batata doce, o milho são exemplos de alimentos que fazem parte da nossa alimentação, que fazia parte da alimentação indígena e hoje fazem parte da nossa. Antes, eram os indígenas que consumiam. Hoje em dia já fazem parte da nossa alimentação. Da nossa alimentação, né? Da alimentação de todo o povo brasileiro. Outros costumes indígenas que difundiram foram os hábitos de tomar banho todos os dias. Os europeus não tinham esse hábito de tomar banho todos os dias. Então, foi mais um costume que foi adquirido aqui por influências indígenas, tá? Dormir em redes e utilizar cesto. Além disso, muitas palavras de origem indígena também foram incorporadas na língua portuguesa, que é a língua oficial do Brasil, né? A língua oficial aqui do Brasil é a língua portuguesa. Como pipoca, catapora, abacaxi, caju, capim, jabuticaba, jiboia, e entre outras coisas. Várias das lendas que fazem parte do folclore brasileiro têm origem na cultura indígena, como a lenda da sereia Yara. Lembra da lenda da sereia Yara? Segundo essa lenda, Yara era uma índia sereia que vivia no fundo do rio Amazonas, na floresta amazônica, né? E que canta na beira do rio para atrair homens e levá-los para o fundo. Por conta dessa lenda, muitos indígenas que vivem nas margens do rio Amazonas e evitam para passar pela beira do rio no entardecer do dia. Aí, no livro de vocês, tem um jogo rápido. Um exercício aí chamado jogo rápido. Nesse exercício, tá escrito... Você já leu ou ouviu falar de alguma outra lenda indígena muito popular no Brasil? Se você já leu ou ouviu falar, aí você bota aí, se sim ou não. Conte para os colegas que sabem e ouçam as informações sobre as lendas que eles conhecem. Infelizmente, nós não estamos tendo esse contato em sala para fazer essa troca, né? Sobre lendas que vocês conheçam, né? Então, não dá para vocês trocarem com os colegas. Mas, caso vocês queiram, vocês podem escrever o nome da lenda que vocês conheçam. Não precisa contar ela. Mas escreve, sim, a lenda tal. Aí, vocês escrevem o nome da lenda, tá ok? E embaixo está assim... Desvenda o enigma a seguir e descubra a palavra de origem indígena incorporada à língua portuguesa. Cada símbolo corresponde a uma letra. Observe a legenda e depois escreva a palavra nos quadrinhos abaixo. Aí, tem ali escrito legenda, que cada um tem um símbolo. E embaixo desse símbolo tem uma letrinha. É só você ir colocando, ver o símbolo que está escrito e colocar a letrinha que está embaixo do símbolo que você vai descobrir qual é a palavra que está escrita aí. Tá ok? Então, é isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as influências portuguesas. Tinha influências portuguesas aqui no Brasil. Também teve influências portuguesas aqui no Brasil. Vamos ver um pouquinho sobre elas, sobre as influências portuguesas. Diversas características da cultura portuguesa podem ser percebidas no cotidiano de boa parte dos brasileiros. A língua falada pela população do país é uma das mais marcantes heranças portuguesas na cultura brasileira. Assim como a arquitetura colonial e a maneira como muitas cidades foram construídas. Outros aspectos da cultura portuguesa difundido no Brasil são o preparo de variados pratos culinários, a crença no catolicismo, as lendas, as histórias, cantigas de rodas tradicionais, entre outras. Uma das primeiras atividades implantadas pelos portugueses na colônia foi a produção de açúcar. Lembra que eu falei que a primeira atividade econômica, assim que formou a primeira vila aqui no Brasil, que mandaram outros portugueses virem morar aqui no Brasil para formar vilas. Daí de vilas, outras começaram a formar cidades. Eles começaram a plantar, a fazer a plantação do açúcar, da cana de açúcar, que foi bastante lucrativo na época, certo? Na época, o produto era considerado um artigo de luxo na Europa, onde a cana não encontrava terreno propício para o cultivo. Por outro lado, o imenso e fértil território que hoje corresponde ao Brasil se mostrou favorável a esse tipo de agricultura. O sucesso do empreendimento do açúcar deixou marca nos costumes dos brasileiros até os dias de hoje. Podemos dizer que o costume de preparar diversos pratos, doces, é uma importante influência portuguesa. Entre as sobremesas que têm origem portuguesa estão o pão de ló, o quidim, a queijadinha, o papo de anjo, o pastel de nata e entre outros. No jogo rápido, que está aí embaixo, está assim. Você já experimentou algum desses doces portugueses mencionados no texto anterior? Você já comeu, por exemplo, um pão de ló, um quidim, uma queijadinha, um papo de anjo ou pastel de nata? Você já experimentou algum deles? Se não, cite algum que você gostaria de experimentar. Se você já experimentou, você coloca aqui sim e coloca o nome de qual você comeu, qual você já experimentou. Pode ser mais de um. Caso você não tenha nunca comido nenhum deles, você escreve o qual você gostaria de experimentar. Tá ok? Aí, no número dois, está assim. Faça uma lista de todos os alimentos que você consumiu hoje que continham açúcar. Gente, não precisa botar tudo que você comeu que tinha açúcar. Coloca algumas coisas que você consumiu hoje, no dia que você estiver fazendo essa atividade, que contém açúcar. Faça sim, é uma resposta pessoal. Tá ok? Bom, gente. Aí, entramos para as influências africanas. Os africanos participaram intensamente na construção da cultura brasileira ao longo da nossa história. Muitos exemplos de festividades, músicas e danças praticadas em diversas regiões do país e que expressam as heranças africanas podem ser mencionados como as congada, o jongo, o tambor da crioula e o maracatu. Além dessas festividades, muitas palavras incorporadas à língua portuguesa são de origem africana, como fubá. Vocês sabiam que fubá é de origem africana? Moleque é de origem africana. Cafuné, batuque e entre outras, né? Entre outras palavras. Uma das mais marcantes influências dos africanos na cultura brasileira, na cultura do Brasil, é o samba. Olha só. Samba, todo mundo já ou sabe sambar muito bem, ou já ouviu um samba, ou sabe o que é um samba, né? Ou já escutou também um samba. Vamos pensar no carnaval, por exemplo, que tem bastante samba, né? Segundo alguns historiadores, a presença africana na Bahia deu origem ao samba de roda em meados de 1600. O samba de roda está relacionado à capoeira e é acompanhado do berimbau, pandeiro, viola e atabaque. Gente, eu vou contar um segredo. Eu já treinei capoeira, quando eu era mais jovenzinha. Ainda sei fazer algumas coisinhas. É super legal. A gente não vamos entrar no mérito das músicas, disso não, e sim do jogo em si. É super legal. Claro, que para quem gosta, né? Apesar de ter nascido na Bahia, o samba se difundiu no Rio de Janeiro, nas festas promovidas nos quintais das tias baianas, que moravam na região próxima aos caixas de portos. Também conhecida na época como Pequena África. Ali, por volta de 1920, o samba era muito tocado e tornou-se famoso com o desenvolvimento das escolas de sambas, rádios e indústrias de discos. Como vocês sabem, no carnaval, a televisão para, né, para mostrar o desfile das escolas de samba, né? No Rio de Janeiro, então, é um evento. Certo? Aí, vocês entram aí numa parte escrita desafio. Nesse desafio, está escrito assim. Pesquise um grupo, pesquise um pouco mais sobre a influência africana na cultura e na língua portuguesa. Depois, compartilhe com seus colegas em sala de aula. Infelizmente, não temos como compartilhar com nossos colegas, né? Mas, como seriam essas influências africanas na culinária e na língua portuguesa? Vamos pensar? Na culinária, a influência africana é marcante a feijoada, o acarajé, o vatapá, o angu e muitas outras comidas. Eram feitas por descendentes africanos. Há muitos anos e passaram a ser comidas típicas da culinária brasileira, tá? Então, feijoada, angu, acarajé, vatapá, passaram a ser comidas típicas da culinária brasileira. Tá ok? Respondido a esse desafio? Então, é isso, gente. Como eu tô falando aí, as melhores vitaminas são A, B e C. Abraço, beijos e carinhos. E carinho. Então, um abraço bem gostoso pra vocês. Mil beijinhos e muito carinho, tá? Atividade na plataforma. Façam com bastante atenção, com todo carinho. E se precisar da minha ajuda, é só me chamar, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Beijos e fiquem com bastante atenção, tá bom? 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 Beijos e fiquem com bastante atenção, tá bom?